Fala filhotos, estão vivos? Sou o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais uma aula, hoje do sétimo ano do Ensino Fundamental II, e o tema da nossa aula de hoje é a solidariedade e empatia floradas na pandemia. Vamos falar um pouquinho da unidade temática habilidades socioemocionais e empatia, solidariedade, objeto de conhecimento, relações e narrativas pessoais. As habilidades são reconhecer a importância do diálogo, do autoconhecimento, do conhecimento do outro, para que haja relações respeitosas entre as pessoas. E promover a valorização do ser humano, bem como desenvolver atitudes que visem ao bem-estar coletivo. Então, vamos lá? Solidariedade é um ato de bondade e compreensão com o próximo, ou um sentimento, uma união de simpatias, interesses ou propósitos entre os membros de um determinado grupo. A empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa, caso a gente estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Então, consiste em tentar compreender os sentimentos, as emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Em pesquisas rápidas, é possível chegar facilmente a esses conceitos, de palavras tão enunciadas atualmente. Com o cenário exposto por conta do coronavírus, da covid-19, o país e o mundo entraram em pânico. Medo do desconhecido, de seus sintomas avassaladores, medo da economia, do desemprego, do amanhã, medo. Porém, é um tempo de muito autoconhecimento, de conhecer a si mesmo e de saber quem é quem. De valorizar o pouco, de esquecer a vaidade, de estreitar ainda mais os laços fraternos, de reafirmar o que realmente importa nessa vida. De sorrir na sala de casa, de cantar sem medo, de deitar e rolar com as crianças. De respeitar os trabalhos dos professores e agradecer a tantos que estão na linha de frente do combate dessa pandemia. Em especial, o pessoal da área da saúde. É tempo de reflexão e muito, muito aprendizado. É de se reinventar, afinal, é fundamental tirar uma lição de vida de tudo isso. E é em meio a esse turbilhão de acontecimentos que é possível encontrar os gestos mais nobres. de pessoas prontas a ajudar a fazer o bem, seja doendo marmitas, máscaras, dinheiro, álcool em gel e tantas outras coisas. E seu próprio tempo é para poder agilizar tudo isso. Cada um no seu próprio tempo para poder agilizar tudo isso. Os espíritos solidários e empáticos tomaram conta do coração de muitas pessoas. Fazendo com que elas se sentissem a necessidade de ajudar o próximo. Sem ter nada em troca, sem ganhar nada em troca. É só ajudar mesmo. Todos estão passando por alguma dificuldade nesse momento. Mas o que não pode ser perdido é isso. A união entre todos. E a empatia pelo próximo, pelo outro, pelo diferente. Juntos sempre somos e sempre seremos muito mais fortes. Lembrando que vai passar. Tudo vai passar em breve. Vamos torcer para que isso acabe o quanto antes. As atividades, a subsilidaridade é correto afirmar que é o ato de incompreensão com o próximo. Não, né? É um sentimento de desunião? Também não. É um ato de bondade e compreensão com o próximo? Sim, né? É um sentimento de egoísmo? Também não. Sobre a empatia, é correto afirmar que é um ato de incompreensão dos sentimentos e emoções do próximo? Não. Consiste em tentar compreender os sentimentos e as emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo? Sim. É um ato de não se colocar no lugar do outro? Não. É um ato de se colocar no lugar do outro. É pensar em si próprio, não é pensar também no outro, sem se preocupar com o bem-estar do outro. Explica com suas palavras o que é solidariedade e o que é empatia, na sua perspectiva, segundo o seu modo de ver. O que é solidariedade para você e o que é empatia? A solidariedade, como nós já falamos, é um ato de bondade no qual o indivíduo ajuda o próximo sem receber nada em troca e empatia quando o indivíduo se coloca no lugar do outro. Tenta sentir o que o outro está sentindo e então se propõe a ajudar o próximo, se preocupando realmente com o bem-estar do próximo e do outro. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham compreendido o conteúdo. Hasta la vista, babies, e até a próxima. Tchau, tchau.